Mãe no sistema Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia um coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vou fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Tenha marigaste, viva Pense, fale, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não, senhor, seu senhor Não, senhor, seu senhor Bane no sistema, alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia um coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vou fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Tenha marigaste, viva Pense, fale, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não, senhor, seu senhor Não, senhor, seu senhor Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vou fazer Reinstalar o sistema Reinstalar o sistema